E essa boneca, ela é um produto que a gente não para de receber, cara, assim, quando eu fui trazer esse produto pra vender lá na loja e comecei a falar com o meu marido e com o meu sócio, eu falei pra eles, poxa, tava querendo trazer e tal, essas bonecas, pô, será que isso aí, sei lá, será que é certo trazer esse negócio? E ficou muito aquele negócio do apelo, né? Ah, mas, ah, pessoal, tarado e tal, cara, não tem nada a ver, se você soubesse, eu já vendi essa boneca pra museu, no Piauí tem dois bonecos e duas bonecas que a gente vendeu. Ela tem anos? Tem. Ela tem três orifícios penetráveis, boca, anos e vagina. Olha a câmera aí, não filme isso não. Eu tava procurando, eu tava procurando a maior safadeza aqui, os caras me filmando. O cara procurando o cu da boneca e o outro filmando, pelo amor de Deus, galera, pelo amor de Deus. Quando fica a boca aberta, você que tá procurando, ó. É, procurando moeda. Você já viu como que procura moeda no negócio? Ó, para aí, velho. Samira, você tá só foda, Samira. Meu, é igualzinho, não é? Olha o corpo dela como é firminho. Mano, ela é demais. Deixa eu ver ela aí, Gal. Vem. Ó, o que caiu aí? A óculos. Mano, ó. Igualzinho. Ela não pode fazer movimentações. Não, acho que não pode, hein? Tudo que simula assim, acho que é ruim. Cara, é mó difícil deixar limper, mano. É, que você tem que colocar ela do jeitinho certo. Aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu quero ver. Nenhum! Vai, ajuda a transferir. É uma mulher, gente. Nossa, porque o Igor é muito forte. Ele segura ela como se ela fosse um... É que ele é grandão, ele é grandão. Mas, ó, você viu? Não parece uma mulher mesmo, peso? Sim! É isso, é uma mulher de verdade. Mano. Pega essa cabeça, garoto. Vai cair a coroa. Vai cair a coroa. Vamos comprar, hein, gão? Duas. Ó. Tá vendo que legal, hein? Tá bom pra vocês, ó. Não, olha a boca dela que linda, gente, ó. A boca dela é linda. Mano. Caralho, ela tá com o peso de uma pessoa mesmo. Não, e o bundão é igual o das mulheres aí, ó. Que tá aí na praça. Tá, vamos dizer assim, quem ficou interessado. Quanto que é uma boneca dessa? Uma boneca dessa gira em torno, vai de 7 mil até 20 mil reais. Essa daí tá... Quanto que tá essa daí? 12? 12 mil. Caralho, tem umas que gemem, né? Tem, tem umas que gemem. Tem umas que tem uma tecnologia que quando você tá transando com ela, você bate aqui e aí ela geme e ainda fala algumas frases como I love you so much. Samira, eu amei você. Mano, ela é fibrada, tá? 7 mil, né? Ela vai ficar aqui. 12? 12. 12, fica aqui. 6 mil, sei seu. Se é, vambora.